Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa que eu ganhei Vocês nem imaginam que seja, né? Nunca vai saber Mas a meta, antes de mostrar, a meta é 70 likes Pra ver se vocês conseguem 70 Aí depois eu vou aumentando Espero que vocês consigam, né gente? Porque se vocês não conseguirem Mas eu creio que vocês conseguem Então se você quer assistir Vem, 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 vem Três, dois Pera aí gente, pera aí, pera aí, pera aí Três, dois, um Vamos lá pro B Chiquititá, chiquititá, dança sim Voltei aqui gente E o que que eu vou mostrar pra vocês Hummm Hum, tá dando a minha boca Então Vem vocês Meu celular novo Ele chegou ontem, gostei muito dele Agradeço muito o que me deu Que foi minha mãe A capinha dele É assim E ele tem um segredinho Ó, ele destrava Só eu falar perto dele Só eu falar perto dele Quer ver? Tem que falar meu nome Mariani Serviou? Ó, quer ver? De novo Ó Mariani Vocês viram que top Que máximo esse celular Ele só destrava Se eu falar meu nome Então Ele é muito bonito Eu gostei muito dele Está escrito Fé Atrás dele Fé Aqui Ele tem Umas pérolas Do lado Infinitas Lindas Que atrás Estão bonitas Tem esses glitter Então Esse foi o vídeo Para vocês Então Esse foi o vídeo Para vocês Até o que gente O que gente O que gente O que gente Tem Até O Próximo Vídeo Espero que vocês Vai dar mais de like Porque eu só pedi um pouquinho Vocês vão ter que bater, tá? Então Até O Próximo Vídeo Tchau Galerinha Espero que vocês Sejam gostados Se você quer rir Essa é a saída Um, dois, três E mais Por isso